Dois mil e doze foi o ano Clube FM. E dois mil e treze não vai ser diferente. A Clube FM vai fazer um ano. Ainda melhor. Eu sei que vai. Promoções surpreendentes. E os prêmios mais desejados. Mó legal. Na Clube FM você vai ganhar mais. Uma maravilha. E você já sabe, né? Os melhores artistas vão passar por aqui. Clube FM. Que é Michel, Teló, Fernando e Sorocaba. Eu sou a Paula Fernandes. Jorge. E aqui é o Matheus. Aqui quem fala é Ivete Sangalo. Aqui quem fala é o Tiaguinho. A Clube FM vai continuar investindo em novas ideias. Estamos cheios de ideias. Com isso, você vai ter os melhores programas. Tudo com muito mais qualidade no ar. O ano já começa com... O Zatinho, olha aqui. Dia vinte e sete de janeiro. Samba. Samba Ribeirão. E só na Clube tem ingressos. São muitos ingressos. E ainda, a Clube está ampliando todos os canais e redes sociais. Mais interatividade com você. Vai ficar muito mais fácil falar com a gente. Maneiro. Gostei disso. Em dois mil e treze, a Clube faz tudo pensando em você. Clube FM. Em dois mil e treze. Tá na Clube. Tá legal. Clube FM. No ar com você. Vivi. Bora comigo até as duas aqui na sua Clube. Não, quero meu prefixo. Cadê? Bom dia. Aqui, ó. Bom dia. Ai, ai, ai. Quarta-feira, dez e oito, dezesseis de janeiro de dois mil e treze. Essa é sua Clube FM. Cem vírgula cinco. Ribeirão Preto, São Paulo. Sou Vivi. Vem comigo até as duas na melhor, mais gostosa, mais legal. Oba. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tô ótimo. Com muita alegria. Já que a gente riu bastante. A gente ri do Lili. A gente ri de nós mesmos. A gente ri... Não sei. Eu não sei quanto motivo a gente tem pra rir, né? Mas já que a gente tá feliz assim, vamos espalhar essa alegria, né, Aninha? Vamos, sim. Vamos, amor. Ó, hoje aqui na nossa programação, além de muita música bacana, sua participação, continua a promoção Ousadia e Alegria. O que é a promoção Ousadia e Alegria? Ó, a promoção é assim. Toda vez que o Tiaguinho der um recado, Alô, meus ousados, aqui quem fala é o Tiaguinho. Isso. Tem que ligar no Clube Fone 39315000. A primeira pessoa que ligar, fatura na hora, um super prêmio Ousadia e Alegria. Um prêmio que a gente separou par de convites também pro Samba Ribeirão e CD do Samba Ribeirão. Só que tem que ficar muito esperto e eu vou até falar pro pessoal não confundir na propaganda, prestar bastante atenção. Muito bem, viu? Não tem nada a ver a propaganda com a nossa vinheta. É só mesmo a hora que o Tiaguinho entrar e ele pode entrar a qualquer momento gritando. Alô, meus ousados. É isso que ele fala? Isso mesmo. Aí sim você liga, a primeira pessoa que ligar tiver mais esperta vai ganhar, tá bom? Fora isso, a gente tem kit legal pra você, tem a música que você gosta, tem seu bom dia através do nosso site também, do nosso Facebook e Clube Fone, é claro. 39315000. Tudo isso pra você, pra que seja uma linda quarta-feira. Combinado, Anitta? Combinadíssimo. 10 e 10, então. Vem pra clube? Bom dia. Tá na Clube da Legal, né? Rony Rangel, com festa no jatinho. E muita música boa pra brilho, horário com você. Gostou, né? Você vai gostar mais agora. Agora você vai ligar e participar com a gente. Vai escolher sua preferida no nosso paredão. A mais votada é a sobrevivente. A gente rola inteirinha pra você e ainda você pode levar presente no final. Você já sabe o que é? Tá valendo o kit legal. Você já tem as opções, Anitta? A primeira opção é Samba Livre e Tudo Nosso. A segunda é Michato e Love Song. E a terceira é Oba Oba Samba House. É Love You Baby. Já pode ligar. 39315000. Vai lá e a gente tá esperando você. Daqui a pouco na Clube, você, você vai ouvir o som do verão. Tudo BR, Tim, Você Sem Fronteiras. Oba, voltamos. Agora, a Clube indica as três músicas do Paredão. Você liga 39315000 e escolhe a melhor. Paredão da Clube. Então, vou mandar mais uma vez as emparedadas e é só você ligar e votar. A de número um, Samba Livre e Tudo Nosso. Número dois, Michel Teló, Love Song. E a terceira, Oba Oba Samba House. I Love You Baby. Finalzinho, Hanna. Tá valendo o kit legal. Kit legal 39315000. Paredão da Clube. Música 1. Se arruma que eu tô passando por aí. A noite tá gostosa, tudo nosso pra curtir. Dançar um pancadão, um drink pra relaxar. Te levo um DVD, um samba livre pra te dar. Eu faço o que for pra poder te convencer. Te amo, é sincero, quero um lobo com você. Deixa a mina eu te amar, sem ter hora pra parar. Prometo que só paro quando o dia clarear. Quando o dia clarear, eu vou te deixar noidinha. Me pedindo uma folguinha cansadinha de amar. Quando o dia clarear, você vai pedir de novo. E eu vou forte na pressão até a perna planear. Quando o dia clarear, vai ser tudo diferente. Você vai ficar contente sem ter o que reclamar. Quando o dia clarear, de tanto fazer de novo. Eu te pego e pego a fogo até o dia clarear. Quando o dia clarear, eu vou te deixar noidinha. Me pedindo uma folguinha cansadinha de amar. Quando o dia clarear, você vai pedir de novo. E eu vou forte na pressão até a perna planear. Quando o dia clarear, vai ser tudo diferente. Você vai ficar contente sem ter o que reclamar. Quando o dia clarear, de tanto fazer de novo. Eu te pego e pego a fogo até o dia clarear. É a primeira opção, é o paredão que tá rolando aqui na sua clube. Valendo o prêmio pra você no final, hein? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Marcelo. Marcelo de onde? Campos Elíseos. Campos Elíseos. Qual que você escolheu, Marcelo? A primeira. Primeira. Quer mandar beijo? A minha esposa, Viviane. Tá mandado. Uma boa quarta-feira pra vocês. Tá na clube? Igualmente. Tá legal. Eba! A segunda é Michel Teló, tá? Robson. A terceira, Oba Oba Samba House. É o nosso paredão. Alô, bom dia. Alô? Hello? Hello? Não, então vai. Primeiro essa daí. Paredão da clube na sua quarta-feira. Alô? Oi. Oi, quem fala? É a Vanessa, querida. Tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. Qual que você escolheu hoje, Vã? Eu vou ficar com a dois. Fica com a dois. E seu beijo? Dá pra você. Dá pra todo mundo estar ouvindo a clube, principalmente pro meu filhão aqui, o Lucas. Obrigada, um beijo. Fica aí pra fazer a inscrição, tá? Tá bom. Tá na clube? Tá legal. Paredão da clube. Música 2. Michel Teló é a segunda opção aqui no paredão da clube. Primeira, Samba Livre, tudo nosso. Segunda, Michel Teló. E a terceira, Oba Oba Samba House. Liga, vota na sua preferida. A mais votada vai rolar inteirinha. E tem presente pra você no final. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Rogério do Ipiranga. Tudo bem, Rogério? Tudo bom. Qual que você escolheu? A primeira. Qual que é seu beijo? Pra quem? Quero prestar pra você que está trabalhando para um Brasil melhor. Pra Aninha. E pra todo mundo que está trabalhando neste momento para um Brasil melhor. E pra minha mãe e pros meus irmãos. É isso? E quero concorrer ao kit da Rube. Para um Brasil melhor também. Aham. Ah, então tá. Que acabou. Acabou o paredão também a votação. A gente já tem sobrevivente, vamos falar? Vamos lá. Antes eu vou falar quem leva CD do Gustavo Lima, CD do Pichote, mousepad, porta-latas e adesivo da clube. É, ok. É a Juliana Vaz da Silva, do 3976, final 55. Aí, Juju. Faz o que, Alanita? Ela tem dois dias pra passar aqui na casa da clube. 9 de julho, 600, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Muito bem, agora sim. Sobrevivente. Você ouve agora na clube. A vencedora, a sobrevivente ao paredão. Paredão da clube. Michel Teló, love song. De volta na clube. Amigo da onça, Jorge Henrique Rodrigo aqui na clube. Eu acho que tá na hora, mas que justo, a gente mandar uns alôs. Primeiro alô pra você aí, ó. Bom dia. Já sintonizou seu rádio? Já tá aqui na clube com a gente? Ótimo dia pra você, viu? E pra você também. E tá mandando através do nosso site ou então do Facebook. Tem aí, Rana? Tem, ó. Mandar um beijo pra Larissa, pro filho dela, o Pietro. Sobrinhos Natália, Alana, Murilo e também pra Keila. Um beijo pra vocês, viu? Que me pediram aqui através do Facebook. Através do nosso site tem a Dani de Sertãozinho. Um beijo pra você, pro maridão Diego e pro filho. O Pietro Gabriel. Larissa, tá por aqui também. Um beijo pra você. Mirela, um beijo. Dá bom dia pra mim, pra Ana. É de Jabuticabal. Obrigada a todos os Jabuticabal. Beijo enorme. Maxwell também tá por aqui. O Bentinho também. E a Tairine, ela fala de Caxias do Sul. Que linda. Um beijo, viu, minha linda? Obrigadão pela companhia. Cinco minutinhos pras onze da manhã. Bom dia. Tá no clube, tá legal.